Bom dia em Nazarick. Parte 5. 16 e 41, hora de Nazarick. Uma Lupus Regina apreensiva entrou no escritório de Ainz. O pânico e desconforto de ser subitamente convocada estava estampado em seu rosto. Dentro do escritório estavam Lupus Regina, a empregada regular Six Souls, a empregada de batalha Narberal, Aura, a mais especializada com a floresta, o Zeig Zed de assassins no teto e o dono do escritório, Ainz. Aliás, Albedo ainda estava em confinamento. Lupus Regina estava prestes a se prostrar diante de Ainz quando ele a interrompeu. Lupus Regina, há algo que anda escondendo de mim? Depois de ver o olhar confuso em seu rosto, ele ponderou se ela realmente não sabia de nada. Ainz decidiu repetir o que ouviu a respeito do gigante do Leste e a serpente demônio do Oeste na Guilda dos Aventureiros. No entanto, quando percebeu que Lupus Regina parecia saber muito bem do que se tratava, o humor de Ainz se deteriorou rapidamente. Ele exclamou em alto tom. Então você estava ciente disso? Sim. Sobre isso. Sua idiota. Governado pela raiva, o grito cheio de ira de Ainz ecoou pela sala. Enquanto os outros recuavam como se tivessem sido atingidos por um raio, Ainz sentiu algo reprimir suas emoções, mas mesmo depois que o pico de raiva fora cortado, sua raiva aumentou novamente. Não havia como ele controlar totalmente sua ira. Por que não me relatou isso? Queria esconder isso de mim? Não, não. Jamais faria isso. Então por quê? Por que fiquei sabendo disso por terceiros? Qual o motivo? P. Porque eu bem pensei que não era grande coisa, então eu não relatei. Por alguma razão, a visão da empregada de batalha assustada que o espreitava apenas o incitou ainda mais. Lupus Regina Beta? Estou completamente desapontado com você? Lupus Regina não foi a única que se encolheu de medo com isso. Nabi e Six Souls também estavam tremendo e os Eig Zed de assassins no teto pareciam ter congelado também. Eu te dei livre arbítrio para lidar com o vilarejo, mas isso não significa que pode fazer o que bem entender. Disseram-lhe para relatar qualquer coisa que acontecesse lá, qualquer coisa. Então qual é o significado disso? É que o rosto de Ainz se contorceu quando olhou para baixo, para uma Lupus Regina que não conseguia responder. Este era um pecado imperdoável para um funcionário. Não, para qualquer um. Eram regras óbvias para qualquer um que fizesse negócios, ou melhor, para qualquer pessoa que trabalhasse na sociedade, o RCD. Era a abreviação de relatar o que aprendeu, comunicar claramente com os outros e discutir os problemas à medida que surgiam. Era a pirâmide de uma empresa saudável. A força vital dos gigantes que trabalhavam na sociedade. Se nem isso ela pode fazer, não acho que posso perdoá-la da perspectiva de um líder. Mas, enquanto ele olhava para uma Lupus Regina aterrorizada, Ainz não podia deixar de pensar que parte da culpa era dele. Esses erros só resultariam se um superior não fosse confiável e não pudesse alocar adequadamente seus subordinados. Uma falha nas comunicações do grupo é minha culpa. Eu não pude tomar o controle adequado disso, talvez eu deva dar um passo atrás e deixar o Demiurgo ou a Albedo lidarem com esse tipo de coisa. Lupus Regina, você está ciente do valor do vilarejo carne para Nazarick? Ah? Não, digo, sim. Er, ouvi dizer que é muito valioso, Ainz Sama. Não é isso que perguntei. Quero dizer, o que você, pessoalmente, acha valioso sobre o vilarejo? Bebem, há muitos brinquedos lá, ah, é. Ah, então é por isso. Bem, então, me desculpe. Eu que errei. Eu não sabia que você pensava assim. Ainz riu cansado. Ele percebeu que tinha sido culpa dele afinal. Eu retiro o que eu disse sobre você ser uma decepção. Eu fui longe demais. Por favor, me perdoe. O que o senhor está dizendo? Eu sou a errada aqui. O senhor não tem culpa de nada. Apenas seja mais cuidadosa da próxima vez. Vou te explicar novamente, então preste muita atenção. Aquele vilarejo é muito valioso para nós. Especialmente aquele menino, Nphirea, e sua avó, Lisiei. Eles são de grande importância para Nazarick. É? É verdade? Sim. Eu entreguei a tarefa de criar novas poções para aqueles dois. Ah, isso, isso mesmo. Eu tenho algo para mostrar ao senhor. Ainz ama. Lupus Regina gritou de repente aquela última parte quando seu rosto ficou pálido. Ela pegou um frasco de poção roxa e narberal, que estava mais próximo dela, pegou e entregou a Ainz. E isto é. Ainz olhou para a poção através da luz. Sim, sim. Esta é a nova poção de cura de Nphirea. A raiva de Ainz explodiu novamente, e ele tentou o seu melhor para anulá-la. Com essa poção, a importância da família Bariari aumentou novamente. Ainz riu baixinho ao ver o rosto sem noção alguma de Lupus Regina. Esta poção roxa que Nphirea fez foi inventada usando vários itens fornecidos por Nazarick. O mais importante era que, sem possuir as habilidades de criação de poções de Yggdrasil, eles conseguiram usar ingredientes de Yggdrasil para criar algo diferente das poções azuis deste mundo ou das poções vermelhas de Yggdrasil. Para começar, as poções de cura deste mundo são azuis. Mas as poções de cura que eu conheço são vermelhas. Curioso, não acha? Ainz divagou. O conhecimento e os poderes de Yggdrasil eram usáveis neste mundo. Dos anjos que ele encontrou pela primeira vez, até a aparente existência de itens de classe mundial, havia uma chance muito grande de que os jogadores estiveram aqui no passado. Nesse caso, por que as poções não eram vermelhas como no Yggdrasil? Havia três possibilidades. Primeira, a queda de um país pode ter resultado na perda dessas técnicas de fabricação de poções. Essas técnicas deveriam ter sido bastante difundidas, se não fossem, a destruição de um país inteiro seria capaz de acabar com elas. Segunda, pode ter sido que Nafiré simplesmente não conhecia essas técnicas, uma vez que elas não se espalhavam para os países vizinhos. Talvez países distantes possam estar usando poções vermelhas. Afinal, no Japão, a mesma sopa de macarrão parecia completamente diferente quando preparada em diferentes partes do país. Terceira, a otimização. Fazer poções de Yggdrasil exigiria materiais de Yggdrasil. Talvez esses materiais fossem difíceis de encontrar aqui, isso se estivessem disponíveis. Talvez apenas as poções azuis existam, já que eram o melhor que poderiam fazer com os materiais deste mundo. Isso quer dizer, exceto pela segunda possibilidade, essa poção que Nafiré a fez. Disse Ainz fazendo o líquido roxo circular em seu frasco antes de completar. Pode ser uma revolução tecnológica única deste século, isso até onde sei. Bem, se é a terceira possibilidade, isso pode acabar sendo um produto falho, afinal. Porém, seu trabalho com afinco no futuro me dará a resposta. O que Ainz queria de Nafiré era, ele fazer poções de Yggdrasil sem usar materiais de Yggdrasil. Ou ele pode até mesmo inventar outra coisa e acabar fazendo uma terceira poção completamente diferente. Nesse caso, não seria mais eficaz deixar mais pessoas pesquisarem o assunto? A pergunta de Narberal fez Ainz franzir a testa, metaforicamente. Essa é uma pergunta tola, Narberal. É claro que o trabalho seria mais rápido, mas seria muito perigoso. Conhecimento é poder e distribuí-lo livremente é tolice. Em tempos de Yggdrasil essa lei regia os jogadores e não era diferente neste mundo, então Ainz poderia dizer isso com confiança. Por exemplo, existe a possibilidade de criar uma poção e refiná-la ao ponto de me matar com um único ataque. Então, seria mais seguro monopolizar esse conhecimento do que disseminá-lo. É melhor que os escravos sejam um pouco ignorantes, mas é preciso estarem sempre a par dos avanços tecnológicos. Isto vale para o Nafiré e suas poções. O meio mais seguro seria prendê-lo em Nazarick e fazê-lo se concentrar apenas em pesquisa e desenvolvimento, mas isso evitaria a disseminação da técnica e o uso da poção. Por que o senhor não fez isso? Os olhos de Narberal pareciam dizer que ela faria isso imediatamente, se ordenada, e por isso Ainz apressadamente deu uma resposta. Ao invés de aprisioná-lo e forçá-lo a trabalhar, eu o farei confiar em nós, como um negócio a longo prazo que trará melhores benefícios para Nazarick. Demiurgo analisou a situação e concluiu o que era melhor prendê-lo a nós com uma dívida de obrigação. 1. O que há de errado, Lupus Regina? Há uma coisa que eu não entendo, o senhor poderia explicar isso para uma tola como eu. Por que o senhor deu a poção para alguém como a Brita, Ainzama? Ainz não tinha ideia de quem era essa Brita apenas por ouvir o nome. Enquanto tentava manter um olhar que dizia tudo está na palma da minha mão, o que significava uma expressão cuidadosamente vazia, ele lutou freneticamente para pensar em uma solução. Será que ela fala daquela poção? Ainz recordou a primeira noite que passou em Errantel. Quando se lembrou do que dissera na época, Ainz ficou grato por seu corpo não conseguir mais transpirar. O que eu faço agora? O que devo dizer? Ele não podia ficar calado para sempre. Demiurgo? Albedo? Cadê vocês quando eu mais preciso? Não, Demiurgo está trabalhando fora no momento, já Albedo está confinada. Não posso chamar ela agora. Aquilo? É sério que não entende? Sim. Peço desculpas pela falta de conhecimento. Por favor me esclareça. Para de perguntar. Ainz queria gritar. No entanto, ele não tinha outras opções, então tudo que ele podia fazer era jogar os dados e esperar pelo melhor. Coragem encheu-o quando ele decidiu seu curso. Fufu, ah! Como dizem, você gosta de jogar verde, lupus regina, mas tem o direito de ser curiosa. Aquilo quase foi o resultado de um desenvolvimento que não poderíamos controlar. Contudo, houve um motivo para assumir tais riscos. O um motivo? Não foi apenas para compensá-la pela perda de uma poção? A interrupção de Narberal fez Ainz engolir as palavras que ele estava prestes a dizer. Seu cérebro funcionava em alta velocidade e ele lutava para recordar esse encontro em Errantel. Ela se lembra? Droga! Só fiz aquilo naquela época porque não queria ter fama de baderneiro. Ainz manteve seu comportamento sereno. Ele teria que mentir para encobrir outra mentira. Ele lutou para reunir os vestígios de sua coragem rapidamente desaparecendo. E é apenas isso que pensou que eu estava fazendo, Narberal? Sinto muito. Tudo bem, não precisa se desculpar por isso. Na época, eu não estava confiante de que meu plano funcionaria, então escolhi uma explicação mais simples. Então, qual era o verdadeiro objetivo? Diante das perguntas de Narberal, o queixo de Ainz ficou aberto por um momento por uma perda de palavras. Mas naquele momento, foi como se uma luz tivesse acendido sobre sua cabeça. Com isso como base para sua confiança, Ainz foi curto e direto. Nferéia. Quando lentamente abriu a boca, Ainz ganhou ainda mais atenção dos subordinados ao seu redor. Se Demiurgo ou Albedo estivessem presentes, eles provavelmente iriam interromper e dizer. Ah, então é isso. Como esperado de Ainz ama. Narberal, por outro lado, só podia franzir as sobrancelhas com tensão. Nferéia. Ainz segurou seu queixo com um silencioso unhom. O medo começou a rastejar sobre os rostos de Narberal e os outros, porque eles pensavam que a pose de Ainz significava. Você ainda não entende, mesmo depois de eu ter dito? Na verdade, Ainz fez aquele gesto inconscientemente, sem saber o que fazer com as mãos. Em um curto período de tempo, Ainz foi submetido a uma tensão extrema e a supressão de emoções que o acalmava. Entre essas duas forças conflitantes, uma epifania foi de encontro com Ainz. Sem saber onde iria acabar, Ainz entrou de cabeça na ideia de ser um cara de pau e completou. Um rum. Eu consegui chamar a atenção do herborista conhecido como Nferéia. Isso não basta como resposta? Resumidamente, que faria se pusesse as mãos em uma poção completamente diferente de qualquer outra poção que já tivesse encontrado? Discutir com alguém? Exatamente. Lupus Regina, é exatamente como disse. Como eu previa, Brita levou a poção para o herborista em quem mais confiava. Foi assim que entrei em contato com o Nferéia. Ele lembrou que Nferéia aparentemente havia dito algo parecido quando se conheceram no vilarejo carne. Ah! Brilhante! Esse foi o objetivo o tempo todo? Finalmente entendeu. Aquilo foi a isca para o meu anzol para pegar um mestre alquimista. Embora houvesse uma chance de o tiro sair pela culatra e causar problemas, ainda assim valeu a pena tentar. Um senso de compreensão encheu o ar e havia olhares de admiração em seus rostos. Eu consegui juntar as histórias. Assim que Ainz estava prestes a suspirar mentalmente em alívio, uma pergunta repentina e inesperada veio. Eu, eu entendo que estou sendo muito rude, mas eu poderia fazer mais uma pergunta. Não, chega! Por favor, não faça mais perguntas. Ainz estava gritando por dentro, mas seu rosto permaneceu impassível. Qual o problema, Lupus Regina? Se tem algo que precisa discutir, fique à vontade para me dizer. Obrigada. Lupus Regina engoliu e, com uma expressão séria no rosto, perguntou. O senhor sempre pensa dois ou três passos à frente quando faz planos, Ainz ama. Na maioria das vezes, Ainz inventava as coisas na hora. Claro, às vezes ele tentava planejar seu próximo passo, mas na maioria das vezes, os resultados eram completamente diferentes do pretendido. Claro, não podia dizer nada disso. Ainz riu baixinho. Foi uma risada praticada. É óbvio. Eu sou o governante da grande tumba de Nazarick, Ainz ou Algon. Não sou. Silenciosas exclamações de ó. Foram ouvidas de todos os lados e os olhos de Lupus Regina se arregalaram. O que há de errado, Lupus Regina? Um rei erudito. As palavras ofegantes de Lupus Regina fizeram Aura franzir a testa e ela deu um passo à frente. No entanto, Ainz aparou. Não é preciso. Isso é tudo que queria perguntar? Então, er, eu tenho outra. Não seria melhor se deixássemos os monstros atacarem o vilarejo e então o senhor os salvasse. Isso não seria melhor, Ainz sama? Quero dizer, Nfirea e sua avó não se sentiriam muito gratos por tirá-las do fogo cruzado? Isso os tornaria mais úteis, correto, Ainz sama? Bem, seu plano é muito bom. Vale a pena considerá-lo, mas se isso acontecesse, Nfirea poderia acabar odiando os monstros e então não estaria mais disposto a cooperar conosco. Porém, seria um assunto diferente se fossem humanos a fazê-lo. Nesse caso, talvez fosse mais eficaz se salvássemos a Henri Emoth também, para melhor acorrentar seu coração. Contudo, o vilarejo carne já havia sido salvo pelo lançador de magia Ainz ou Algon. Era um lugar útil, então deixar que fosse destruído seria bem questionável. Aliás, a lista das pessoas mais importantes do vilarejo, em ordem decrescente, Nfirea, sua amada Henri Emoth e por fim sua avó, Lisiei. Você deve proteger essas três pessoas a todo custo. Todo o resto é dispensável. Se necessário, sacrifique sua vida para proteger Nfirea. Bom, é isso. Isso é tudo que tinha a perguntar, Lupus Regina? Sim. Muito obrigada. Lupus Regina, está perdoada por seu deslize. Já que conhece meus objetivos, você não será perdoada da próxima vez. Fui claro? Sim, senhor. Ótimo. Então vá. Complete as tarefas que foram atribuídas a você. Lupus Regina fez uma reverência e saiu do escritório, seguida de perto por Narberal, que parecia mais uma policial escoltando uma criminosa. Depois que as duas saíram pela porta, Ayn se virou para a guardiã ao lado dele. Então, Aura. Sabe alguma coisa sobre o gigante do leste e a serpente demônio do oeste? De repente, um grito veio de fora do escritório. Sério, Ayn Sama é incrível demais, Su? Não acredito que ele tenha pensado tão à frente e com tantos detalhes. Ele deve ser algum tipo de monstro, Su? A voz que veio pela porta grossa não foi muito alta, mas foi o suficiente para interromper a conversa. Dado que eles podiam ouvir suas palavras tão claramente, quão alto ela estava gritando no corredor do lado de fora? Devemos dizer a ela a espessura da porta? Ela tá muito animadinha pro meu gosto, vou lá ensinar uma lição. Houve um som esmagador do lado de fora da porta e, em seguida, o som de algo pesado sendo arrastado para a distância. Acho que não é preciso, Aura. Voltando ao assunto, diga-me o que encontrou. Sim. Er, sinto muito, mas não sei de nada desse gigante do leste ou serpente demônio do oeste. Depois que a gente lutou contra aquele monstro chamado Zitukai, eu fiz uma varredura rápida da floresta, mas só lembro de umas cavernas subterrâneas, que não investiguei ainda. Nem encontrei inimigos fortes. Bem, se são tão fortes quanto Ansuki, eu entendo o porquê você não teria notado eles. Mesmo um jardineiro não poderia saber quantas formigas estavam rastejando em seu domínio. Porém, perder as coisas devido à diferença de força era um problema. Eu realmente sinto muito. Então, Ainsama, vamos fazer limpeza lá? Gostei da ideia. Hora de exterminar alguns mosquitos irritantes e colocar a floresta sobre o controle completo de Nazarick. É pra já. Ah, vou enviar alguns dos meus animaizinhos também. 1. Não tão rápido. Eu gostaria de ver que tipo de monstros esse gigante do leste e a serpente demônio do oeste são, já que podem rivalizar com o Ansuki. E se eu trazer eles aqui acorrentados? Não, melhor eu ir fazer uma visita. Graças ao Ansuki, encontrei outra maneira de apreciar o valor das antiguidades também. Ains riu da expressão confusa no rosto de Aura. Bem, mas isso não é tudo. Eu também quero ver se a Lupus Regina vai passar em um teste que farei. 19 e 16, Hora de Nazarick. Fenrir movia-se sem pressa pela floresta noturna. Nem os galhos que se estendiam ou as videiras enroladas dificultavam os movimentos de Fenrir ou as duas pessoas em suas costas. De fato, eles pareciam se mover como fantasmas incorpóreos, sem sequer encostar em um galho. Este foi o efeito de uma das habilidades de Fenrir, conhecida como caminhante. De acordo com os relatórios dos meus vassalos, o covil do gigante do leste deve estar logo à frente. Não havia tensão na voz de Aura, mesmo neste mundo de escuridão, separado da luz das estrelas pelas árvores densamente compactadas. Ains e os outros não eram como os humanos, que não tinham outros meios para ver no escuro. Eles observaram a floresta escura ao redor deles como se fosse dia claro. Teríamos muita sorte se o gigante do leste e a serpente demônio do oeste estivesse no mesmo lugar. Mas acho que isso é pedir demais. Se a serpente demônio do oeste não estiver aqui, eu deixarei que cuide disso, Aura. Tá bom. Farei o meu melhor. Mas como vou lidar com os bobões que ousarem levantar a mão para o seu lado, Ainsama? Vamos tentar conversar primeiro. Aura olhou para trás, para Ains, com um olhar confuso no rosto. É? A gente não vai fazer eles implorarem? Isso porque o gigante do leste e a serpente demônio do oeste são monstros desconhecidos. Tentar uma comunicação racional traz mais vantagens do que o contrário. Se são monstros que não existiam em Yggdrasil, então eu gostaria de tê-los para mim. Você é muito gentil, Ainsama. Não havia zombaria no tom de Aura. É? É mesmo? Eu sinto que apenas os dignos merecem minha gentileza, seguidos por aqueles que pertencem a Nazarick. Eu estou fazendo isso porque eles podem ter algum valor se estiverem no nível do Ansuque. Eu suponho que poderia chamar isso de aproveitar as oportunidades que a vida dá, o que me diz? Entendi. Já que tá falando do Ansuque, ele é realmente tão valiosa assim? Oh, sim. É muito útil como cobaia. Ansuque estava atualmente treinando para ser um guerreiro sobre os cuidados de Zahyuzu dos Lizardmen. Aliás, um dos cavaleiros da morte feitos por Ains também estava treinando com ele. Treinar os dois, um anster e um monstro, tinha a intenção de ver se eles poderiam adquirir níveis de profissões guerreiras. Isto especialmente para o Cavaleiros da Morte. Se ele pudesse ganhar níveis de guerreiro, isso aumentaria muito o poder de combate de Nazarick. Embora sentisse que era provavelmente impossível, ele ainda tinha que conduzir o experimento para ter certeza. Então mandou o ferreiro fazer armaduras para Ansuque porque ele é muito importante? Vejo que anda bem informada. Isso é um dos motivos. Futuramente, se eu tiver que colocá-la no campo de batalha, aumentar a defesa dele pode ser crucial. Ansuque não deve ter problema em usar a armadura completa quando tiver níveis na profissão de guerreiro. Atualmente, colocá-la em armaduras diminuía muito suas taxas de evasão e mobilidade devido ao peso. Ain sentiu que ela precisava de treinamento por esse motivo. Porém, a armadura dificulta os movimentos dele, já que não tem níveis de guerreiro, isso é o mesmo que o jogo? Não, eu nem mesmo posso usar armadura de metal devido às restrições do jogo. Desse ponto de vista, suas restrições são muito mais frouxas. Se houvesse uma outro Ansuque, eu poderia estudar as diferenças entre ambas. Essas restrições que se pareciam com as do jogo ainda eram um mistério. Se ele deixasse Demiurgo e os outros investigarem mais a fundo, eles poderiam encontrar a resposta certa, mas por algum motivo, a Ins não queria fazer isso. É um mundo mágico, a física pode funcionar muito diferente do esperado. Talvez tudo que eu possa fazer seja me forçar a aceitar que é apenas um dos princípios que regem este mundo. Apenas supondo que tudo poderia acontecer. A Insama, aconteceu alguma coisa? Hum? Não, não é nada, por quê? Não, é que parecia que você tava pensativo, aí fiquei me perguntando se queria que eu fizesse algo. Oh, claro. Mas não é nada demais, apenas pensei umas coisas sem importância. Tá bom. Aura parecia aliviada e olhou para frente mais uma vez. A Ins olhou para a parte de trás de sua cabeça, que estava coberta de cabelos dourados e sedosos. Seu olhar desceu, passando por suas costas esbeltas, e então se concentraram em suas mãos, que estavam em volta de sua cintura esbelta. Tão magrinha. As cinturas das crianças são finas assim mesmo? Como nunca tivera filhos, a Ins estava curioso e não resistiu à vontade de lhe acariciar a cintura, como se a inspecionasse. Então, a Ins levantou a mão para afagar as costas dela. No entanto, não usou muita força, pois estavam montados em fenrir. No entanto, Aura deu um pulo e de repente se virou. Uaah! O quê? O que é? A Insama? Seu rosto estava muito vermelho. Na verdade, era tão vermelho que até alguém sem visão no escuro poderia ver como era vermelho. Ah, não é nada, só achei sua cintura muito fina. Está se alimentando bem? Sei que está equipada com itens que negam a necessidade de comer e beber, mas ainda pode comer, não pode? Pô, posso sim. Eu não ganho nenhum aprimoramento mágico disso, mas posso comer sem problemas. Em jogos como o Yggdrasil, os humanoides e os demi-humanos designavam o tempo de vida e, por sua vez, podiam crescer. Inversamente, os heteromorfos não tinham tempo de vida máximo e, portanto, parariam de envelhecer após um certo período. Se esse aspecto de caráter tivesse passado para este mundo, então Aura e Mari lentamente envelheceriam. A Ins não queria que seu crescimento fosse afetado por não receberem nutrição adequada quando crianças. Enquanto seus companheiros não estavam por perto, o crescimento dessas crianças era responsabilidade de Ains. Você precisa comer direitinho, entendeu? É se sim. Vou me alimentar muito bem e fazer a Chaltear se arrepender. Ains não tinha ideia do motivo pelo qual Chaltear foi inserida na conversa, mas ele preferiu não perguntar. Itens que eliminam a necessidade de comer e beber podem afetar o crescimento. Dependendo da situação, talvez seja melhor trocá-los por outros itens. Crescer, talvez um dia, vocês dois até namorem. Aura e Mari eram crianças muito fofas e, quando crescessem, certamente seriam muito bonitas os. Ains imaginou homens e mulheres de todos os tipos declarando seu amor por eles. Embora Ains nunca tivesse tido experiências como essas, então o que ele imaginava vinham de programas de TV. Talvez tivesse sido influenciado pelo tópico anterior, mas por algum motivo ele imaginou uma enorme pilha de Ansuquis. 1. Ele visualizou uma jovem aura e Mari sendo cercada por vastas quantidades de Ansuquis. Parecia bastante agradável, mas era completamente diferente do plano que Ains tinha em mente. Ansuqui está relacionada com roedores, então Ansuqui deveria ser capaz de se reproduzir em grandes quantidades. Seria melhor castrar? Eu gostaria de deixar ela se reproduzir antes disso. É. Ainda é cedo pra isso, Ains ama. Só tenho setenta e poucos anos. Eu, eu te entendo, tem razão. Ainda é jovem. Por curiosidade, aura, de quem você mais gosta em Nazarick? Qual é o seu tipo? Já que Ains não tinha experiência no amor, ele ainda ficava com um pouco de inveja sempre que via rapazes e garotas bonitas sendo amorosos à beira da estrada. Todavia, Ains tinha certeza de que poderia desejar o bem dos NPCs com todo o seu coração. É claro que é você, Ains ama. Ah, bom, isso me deixa feliz. Ains ficou muito feliz ao ouvir lisonja de uma criança como aura. Ele amava muito os filhos, NPCs, como não poderia ficar contente em saber que era recíproco? Mas e você, Ains ama? De quem mais gosta entre a albedo e a shautear? Ah. Bem, eu gosto muito de você, aura. É. Ains acariciou a cabeça de aura por trás. Os fios macios do cabelo dela passaram entre os dedos. É. Devo começar a considerar a questão da educação sexual? Se existir escolas para elfos negros, será que envio a aura e o mari para estudar lá? Isso pode ajudar a se transformarem em bons adultos? O que a Bukubuku Shagama-san acharia disso se estivesse aqui? Mas ainda assim, escolas. Comédias românticas escolares. Peroroncino-san adorava este tipo de coisa. Ele disse que queria fazer uma Nazarit Gakuen com o Suratã-san. Onde foi parar os rascunhos? É. O que foi? Está gritando muito alto, aura. Ah. Desculpa. O covil do gigante do leste era para estar por aqui, mas... Tudo bem, não há necessidade de se desculpar. Voltando o assunto, sobre o futuro. Oh, o futuro? Sim, por quê? Você parece confusa, aconteceu alguma coisa? Não, de maneira alguma, não é nada disso. É que... Um, sobre o nosso futuro? Oh, sim. Eu estava pensando que, se houvesse um reino de elfos negros, talvez valesse a pena visitar e, se isso acontecer, queria que me acompanhasse. É. Ah, sim, claro. Então foi isso que quis dizer com o futuro. Saquei. Vai ser uma honra te acompanhar quando achar um. Ah, é ali pertinho, Ainsama. Na escuridão à sua frente, eles puderam ver uma fonte de luz categoricamente antinatural através das lacunas na floresta. Entendi. Aura, poderia posicionar todos os animais mágicos que trouxe ao redor desta região? Vou fazer alguns preparativos também. Ains usou uma de suas habilidades e convocou poderosas criaturas mortas vivas. Um cavaleiro de aparência sinistra apareceu, montado em um cavalo branco pálido. E mais apareceram toda vez que Ains usava sua habilidade. Um, creio que quatro devem bastar. Venham, paliriders. Voem para o céu e aguardem. Se alguém tentar fugir, capture-os. Os paliriders indicaram o seu entendimento sem dizer uma palavra e, com um puxão nas rédeas, os cavalos pálidos saltaram e galoparam para o céu. Os paliriders ficaram etéreos, passaram pelos galhos das árvores e voaram. Bem, criamos um cerco. Agora tudo o que temos a fazer é avaliá-los. Sim? Ah, a gente não vai testar o quanto aguentam. Vamos guardar isso como um último recurso. Meu objetivo é resolver isso sem qualquer combate. Primeiro, vou tentar discutir tópicos que mutuamente serão benéficos. Essa era a verdade. Ains não estava procurando por uma briga. Já que estava perfeitamente disposto a ser implacável se houvesse benefícios, isso não significava que ele era uma pessoa cruel. Ains não iria pisar propositalmente nas formigas em seu caminho. Um diálogo racional seria o melhor. Fenrir se aproximou da brecha na floresta. O lugar foi chamado de fresta da floresta, mas a verdade era que era simplesmente um lugar dentro da floresta onde as árvores não cresciam. Esta área estava coberta de árvores murchas, assim como a região montanhosa ao redor da árvore maligna. Havia algumas áreas que acabaram se tornando florestas murchas por razões especiais. Havia muitas razões para isso e, neste caso, foi provavelmente por causa de monstros. As árvores haviam sido derrubadas e espalhadas por toda parte. Parece que alguém tentou construir alguma estrutura grande e falhou, e depois jogou os troncos em um acesso de raiva. Que risível! Aura, creio que estavam tentando construir uma estrutura como a sua. O trabalho dos tolos é realmente desagradável. Eles vivem em cavernas e não sabem o quão atrasados estão, então resulta nesse tipo de coisa. Isso mesmo. A insama, o covil dele está lá. Havia uma fissura no chão cheio de marcas, que havia sido queimado a esterilidade. Ninguém está de vigia. Que descuidado! É, não podemos evitar. Nós vamos bater na próxima vez. Com Aura ao seu lado, Ains caminhou em direção à entrada da caverna subterrânea. Ele olhou para dentro, parecia um declive suave, e o interior parecia bastante espaçoso. O teto era alto e parecia que até grandes criaturas poderiam viver dentro sem problemas. Isso me lembra as donjeons de Yggdrasil. Naquela época, todo mundo ficava curioso e animado sempre que descobríamos cavernas nas montanhas e coisas do tipo. Se isso fosse no passado, eles teriam deixado tigris eufrates e pessoas como ele liderarem o caminho, enquanto Ains, Momonga, seguiria atrás. Então, eles invocariam monstros e, no caso de Ains, ele faria com que os mortos-vivos andassem à frente deles, permitindo que acionassem as armadilhas enquanto avançavam cuidadosamente. Isso era conhecido como o desarmamento de guerreiro ou um desarmamento de invocação. Bons tempos. As lembranças do passado trouxeram leveza para os passos de Ains, mas em poucos segundos seu humor alegre desapareceu. O fedor emanando da caverna fez enrugar as sobrancelhas inexistentes. Não era gás venenoso, mas sim um odor rançoso e decadente que anuviava o ar. É uma armadilha de gás fedorento? Não acho que quem mora aqui pode montar uma armadilha tão elaborada, talvez se formou naturalmente. Por ser morto vivo, Ains não precisava respirar. Ele estava completamente imune aos ataques de gás. Aura também era protegida por itens mágicos, então se esse fedor fosse algum tipo de ataque, deveria ser ineficaz. Também havia outra possibilidade, de que este era apenas um fedor natural. Parece que o gigante do leste não é particularmente adepto de higiene. Espero que ele seja pelo menos um pouco inteligente e possa falar comigo. Pois é. Mas tenho minhas dúvidas. Olha essas pegadas, esta caverna parece abrigar muitas formas de vida do mesmo tipo, mas todo mundo fica descalço. As pegadas são grandes e, pelo tamanho, parecem ter mais de dois metros de altura. Um, então deve ser de um deles. Ains e Aura não pararam de andar e, ao descerem a encosta, viram dois monstros na base do declive. Ains e Sama são ogros. Os dois ogros estavam rasgando alguma coisa e empurrando a goela abaixo. Um novo cheiro subiu para Ains e Aura. Ains lentamente estendeu o dedo e sorriu de desgosto. Se fosse um simples ataque de Dungeon, ele teria matado os ogros em silêncio e então avançaria sem fazer barulho para eliminar todos os outros inimigos. No entanto, seu objetivo desta vez era diferente. Eu não estou aqui para massacrar, então eu preciso me comunicar de uma maneira amigável. E, ogros, desculpe interromper a sua refeição. Os dois ogros se viraram simultaneamente para olhar para Ains e então rugiram. Os ecos dentro da caverna foram intensos e não havia como julgar com precisão a posição, mas pareceria um ivo similar vindo das profundezas da caverna. Bem, são boas-vindas bem rudes e barulhentas. Recue, Aura. Ele olhava enquanto um dos ogros corriam em sua direção. Que saco! Ains suspirou. Isso porque ele percebeu que eles não desejavam se comunicar com ele. Esqueleto! Esqueleto! Enúmeu! O ogro gritou rocamente quando chegou a Ains e então balançou seu tacape em Ains sem esperar. Eu tenho! O tacape do ogro assobiava no ar. Que me desculpar por invadir! Acertou Ains com um baque, mas um mero tacape sem magia alguma não poderia machucá-lo. Sua casa! O ogro levantou seu tacape novamente e o martelou em Ains. O campo de visão de Ains tremeu um pouco quando o tacape bateu em sua cabeça. Não doía, mas era muito irritante. Dito isto, se alguém pisasse em Nazarick, Ains certamente estaria com raiva o suficiente para querer matá-los. Com isso em mente, era natural que eles quisessem atacá-lo, então Ains provavelmente deveria suportar os golpes. Uma vez que nenhum sinal de trégua surgisse, não haveria nada a dizer. O outro ogro se aproximou um pouco mais tarde. Não balançava um tacape, mas estendeu a mão para Ains. Provavelmente tinha visto como os ataques do outro ogro tinham se mostrado ineficazes, e queria agarrá-lo em vez disso. Ains arqueou as sobrancelhas. Claro, não havia nada em um rosto esquelético que pudesse se mover. Ains estava originalmente disposto a deixar o ogro agarrá-lo. No entanto, seus olhos capazes de visão no escuro viram o sangue na mão do ogro. Que nojo! Ains imediatamente produziu um cajado do ar e o manejou. Embora esse cajado não possuísse nenhum poder mágico especial, estava focado em infligir dano por impacto, e com um único golpe, a cabeça do ogro que estava estendendo a mão para Ains explodiu como uma uva podre. Uma mistura de sangue fresco e matéria cerebral bombeava do ogro, ao lado dele o outro soltou o tacape e deu um passo para trás. Você, você, não, esqueleto. É muito irritante me comparar com outros esqueletos. Estou aqui para ver seu chefe, o gigante do leste. Poderia ir buscá-lo? Embora eu tenha certeza de que ele virá mesmo se você não o chamar. Ains acenou para que o ogro fosse imediatamente, e ele prontamente se virou e correu caverna adentro. Que chatice! Se eles tivessem visto a discrepância em nossos respectivos pontos fortes desde o início, não teríamos que perder tempo. Ains sentiu a área onde o tacape o atingiu e terminou de descer o declive. Havia vários goblins, corpos mastigados, na verdade, onde os ogros estavam agora. Enquanto seus restos eram pouco mais do que pedaços de carne e era impossível dizer quantos havia, mas deve haver mais do que apenas um ou dois. Ains e Aura contornaram essa área enquanto continuavam avançando. Que gafe! Acabei usando muita força. Tinha planejado evitar o assassinato antes que as negociações fossem interrompidas, é difícil prosseguir da maneira mais amigável possível. Não tinha outra saída? A culpa é desses ogros imundos que tentaram te tocar, Ains ama. Obrigado por compreender meu lado. Punito Moisan disse uma vez, socá-los na cara é uma boa maneira de fazer a outra parte se comportar ou foi o Takemikazushi-san quem disse isso? Se foi algo que os seres supremos disseram, então deve tá certo. Ains não conseguia lembrar qual desses dois polos opostos havia dito isso. Só então, uma horda de monstros emergiu das profundezas da caverna. Todos eram muito mais altos que um ser humano. Ora ora, se não é uma horda de trolls. Mas chamá-los de gigantes é propaganda enganosa, se bem que não é como se fosse totalmente mentira. Trolls eram altos com orelhas e narizes longos. Eles tinham rostos muito feios e seus corpos musculosos eram tão grotescos quanto os de qualquer heteromorfo. Eles usavam o que pareciam ser roupas de pele de tigre, pois as cabeças dos mesmos eram vistas na altura de seus ombros. Eles tinham quase 3 metros de altura, eram mais fortes que os ogros e possuíam poderosas habilidades regenerativas. Dizia-se que, a menos que fossem mortos com fogo ou ácido, eles poderiam voltar dos mortos mesmo depois de serem reduzidos a pedaços de carne. Havia 6 trolls aqui, além de 10 ogros. Aquele que chamou a atenção de Ainz foi o troll que os liderava. Era mais musculoso que os outros trolls, e seu rosto feio exalava confiança. Era melhor equipado do que os outros também. Ele usava uma armadura de couro que parecia ter sido costurada de várias peles de animais. Seus braços poderosos tinham uma espada grossa que era maior do que as que Ainz usava em seu disfarce de momon. A enorme espada parecia mágica, e do veio central escorria um líquido viscoso em direção ao fio. Esse aí que tá no nível de Ansuke? É o que dizem. Sendo esse o caso, este troll deveria ser o gigante do leste. Assim sendo, que tipo de troll ele era? Ainz estudou o gigante do leste com cuidado. Trolls eram monstros altamente adaptáveis. Eles variavam muito de acordo com o ambiente. Por exemplo, havia trolls vulcânicos que viviam em vulcões e eram resistentes ao fogo. Havia trolls aquáticos que eram adeptos de nadar no oceano e respirar debaixo d'água. Havia trolls montanhosos, que viviam nas montanhas e eram especialmente fortes. Havia também trolls pedintes, tipos raros que viviam sob pontes. Havia uma variedade interminável de espécies e sub-raças mutantes como essas. Nesse caso, qual a posição do troll antes de Ainz se especializara? Trolls adaptados para a vida na caverna eram chamados trolls cavernosos. Mas eles pareciam diferentes disso. Esta era uma nova espécie de troll que ele encontrou pela primeira vez neste mundo. Este monstro desconhecido despertou o espírito de colecionador de Ainz. O troll conhecido como o Gigante do Leste havia alcançado uma forma muito rara de evolução. Ele era um troll que nasceu em meio a inúmeras batalhas, adaptado a eles e especializado em habilidades de luta. Se alguém tivesse que nomeá-lo, sua espécie seria troll de guerra, um exemplo particularmente notável entre as muitas sub-raças de trolls. Pode-se dizer que sua destreza no combate era incomparável entre outros da mesma idade que ele. Claro, o corpo dele era menor que aquele de um troll montanhoso. No entanto, os músculos de seu corpo, suas habilidades físicas, superaram em muitos da segunda espécie. Além disso, ele não usava um takap primitivo que podia ser facilmente manuseado com força bruta, mas usava suas habilidades inatas para empunhar habilmente uma espada, uma arma que era inferior mesmo a um takap se não soubesse como usá-la. Pode-se dizer que ele era um troll que despertou habilidades de guerreiro. Você é o gigante do Leste, correto? Depois de não ouvir negações, Ainz apontou ligeiramente para a direita do gigante. Então, acredito que aquele sujeito ali é a serpente demônio do oeste. Estou correto? Alguém com visão comum certamente pensaria que ele estava apontando para o ar vazio. No entanto, Ainz podia ver claramente o heteromorfo escondido, como se estivesse iluminado pela luz do sol. Talvez você pense que se escondeu com invisibilidade, mas meus olhos podem ver através disso. Pare de desperdiçar seu esforço e me responda. Um monstro surgiu do que originalmente era uma camada de ar. Provavelmente dissipou sua invisibilidade. De fato, era uma serpente. Não, para ser preciso, tinha o corpo de uma. Tinha o torso de um homem velho do peito para cima, mas tinha uma forma serpentina abaixo dele. Era um monstro heteromórfico. Ao contrário do gigante do Leste, Ainz tinha visto monstros como este em Yggdrasil antes, e assim ele poderia imediatamente declarar o nome de sua raça. Um naga, então. Embora não seja errado te chamar de serpente, você não tem um nome melhor que esse? Se bem que já existe o caso do sábio rei da floresta, então isso era de se esperar, não é? Se pode ver através da minha invisibilidade, então você certamente não é comum. Tá fazendo o que aqui, esqueleto? O naga estava apenas na metade de suas palavras quando uma voz estrondosa encheu a caverna e o afogou. O gigante do Leste deu um passo à frente. Ainz se virou para encarar sua contraparte. Primeiro de tudo, para esclarecer as coisas. Eu não sou um mero esqueleto. Desejo corrigir esse erro. E o que mais é, se não um esqueleto? O rei das terras do Leste, Gu, permite que você diga seu nome? Gu? Ainz não tinha ideia do que ele estava falando por um momento. Ele achava que era algum tipo de título, como um rei ou um chefe, e foi só depois de um tempo que percebeu que era o nome do Troll. Ah, então seu nome é Gu? Perdoe minha introdução atrasada. Meu nome é Ainz ou Algonu. Naquele momento, o riso encheu a caverna. Uauauaua! Nome de covarde! Nome macio e fraco, meu nome é forte e poderoso. Os outros Trolls riram com desgosto em resposta a essas palavras. Covarde! Ainz parou aura antes que ela pudesse dar um passo adiante. Está bem. Não fique chateada com algo tão insignificante. Fique calma. Estamos aqui para conversar, somos embaixadores da paz. Ah, só para saber, por que acha que eu sou um covarde? Ah, é que a laia deles considera nomes longos como um sinal de covardia, caro morto vivo misterioso. O rosto velho do Naga se enrugou com um sorriso zombeteiro enquanto falava. Então ele não é dos mais sábios, é apenas lixo. E você, também acha que meu nome é de covarde? Este velho aqui certamente não pensaria assim, pois também tem um nome longo. De fato, este velho aqui é a serpente demônio do oeste da qual fala, Hirahius Penia Aindarum, caro invasor Ainz ou Algonu. Este velho aqui sempre esperou que a mente dele fosse tão desenvolvida quanto o corpo, mas se fosse esse o caso, ele teria dominado esta floresta há muito tempo. Verdadeiramente um dilema. Acabou de salvar sua própria vida. Um olhar de suspeita cruzou o rosto de Hirahius enquanto Ainz deixava seus pensamentos mais íntimos escaparem. Infelizmente, assim que queria esclarecê-los, Gu e os trolls pararam de rir. E aí, seus fracotes, tão fazendo o que aqui, hein? Querem ser a comida de Gu? Ossos deliciosos e crocantes. Vou te comer, começar pela cabeça. Fui eu quem ordenei que mortos-vivos e golems construíssem a fortaleza na floresta. Você já ouviu falar de lá, não é? O clima mudou em um instante. Gu e seu bando irradiavam hostilidade, já Hirahius estava cheio de cautela. Eu sei, peste. Se não fosse essa desgraça de cobra encherida, estaria palitando meus dentes com seus ossos. Sem enrolação, seu covardão nanico de preto. Ah, vim apenas para conversar. Na verdade, vim negociar com você. Ainz gesticulou para Gu se ajoelhar diante dele. Mas antes, jure lealdade se quiser viver. Os vermes comeram seus miolos, é? Gu não serve, covardes. Vou te comer aqui e agora. Depois vou comer esse aí atrás. Mas Gu. Ele governa aquela estrutura assustadora. Você o subestima por sua conta e risco. E o elfo negro atrás dele. Esta floresta pertencia a eles antes que a árvore maligna os afugentasse. Eles podem ser inimigos poderosos. Ah, não adianta falar. Ainz não pode deixar de rir alegremente. Ah, você ladra mais que muitos cachorros por aí. Que tal isso? Eu, a quem chama de covarde, desafia você, que tem um nome poderoso, para uma luta. Eu confio que não vai fugir de medo? Se está com medo, então fique de joelho, ou melhor, de quatro e implore por misericórdia. Aí quem sabe ainda posso considerar permitir que se torne meu escravo. Que seja. Pra Gu, lidar com um fracote como você é moleza. Vou te picar em pedacinhos e comer tudo depois. Assim que ele terminou de dizer isso, a espada já erguida cortou em direção a Ainz. Este foi o golpe que Gu atingiu com a gigantesca espada que segurava, com mais de três metros de comprimento. Ainz não se moveu, simplesmente recebeu o golpe em seu corpo. Hã? O que foi? O que é tão surpreendente? Ainz estava intocado. O rosto feio de Gu foi desfigurado pela surpresa e, desta vez, ele escolheu um golpe arrebatador. No entanto, o resultado foi o mesmo de antes. Ainz recebeu o golpe de frente. Como é? Gu afastou vários passos. Ele olhou para a espada e depois para Ainz. Ele orgulhosamente virou as costas para Ainz, em seguida, caminhou até um de seus asseclas. No momento seguinte, a gigantesca espada girou e cortou um dos lacaios trolls. A espada se cravou no pescoço e no ombro do troll, separando sem esforço sua carne, e um geyser de sangue fresco foi expelido. O troll gritou estupidamente, com o máximo de sua voz. Gu assistiu em satisfação quando seu lacaio rolava caído no chão, e com isso a sentiu. Provavelmente foi para verificar se a arma estava funcionando. Interessante. Essa é a famosa regeneração troll? Uma visão impressionante quando se testemunha pessoalmente. A superfície da ferida se curou rapidamente. Não era como retroceder o tempo, mas um processo de cura acelerado. Gu sabia que o troll se regeneraria antes de testar sua lâmina nele. Mas o olhar maligno em seu rosto quando olhou desprezando seu lacaio caído sugeriu que ele teria cortado a criatura de qualquer maneira, mesmo que não pudesse se regenerar. É privilégio dos fortes decidir o que fazer com a vida dos fracos. Mas, esse seu jeito me desagrada profundamente. Ainz se adiantou. Ele não estava mais com vontade de brincar. Gu segurou sua espada com força, esperando Ainz se aproximar dele, passo a passo. Gu. Esse Ainz ou Algo não é qualquer um. Vamos. Calado. Senta e assiste, cobra covarde. Uma série arrebatadora de cortes choveu em Ainz. O ataque combinado foi feito usando força física que superava em muito a capacidade do corpo humano, e estava entre os ataques mais destrutivos que Ainz já havia enfrentado dos habitantes deste mundo. Entretanto, seus ataques não conseguiam derrubar a muralha de um castelo, e tampouco poderia assolar a terra. Como isso poderia prejudicar Ainz? O enorme fio da espada cortou o vento, mas Ainz a segurou em seu corpo. Que tédio. Poderia parar de amassar minhas roupas? Ainz parecia achar tudo desinteressante. Ele se virou depois de puxar suas vestes e endireitá-las. Então, um pensamento aparentemente veio à mente. Um, já está satisfeito? Go. Go decidiu que os ataques cortantes eram ineficazes, então ele tirou uma das mãos de sua espada e deu um soco. Este golpe o atingiu como uma enorme marreta. Um guerreiro humano certamente sairia gravemente ferido, ou mesmo morto, se atingido por isso. No entanto, Ainz recebeu este golpe diretamente no rosto. Logo após, ele calmamente tirou o pó do lugar onde Go o atingiu, como se tivesse sido tocado por mãos sujas. Go cessou seu ataque. Seu rosto feio se contorceu de uma forma ainda mais feia, e ele olhou para o impassível Ainz. Então, é só isso que tem a me oferecer? O ataque que está tão orgulhoso é apenas isso, criatura do nome corajoso? Defesa desgraçada, Goa-argu. Ainz se adiantou para encurtar a distância entre eles e manejou o cajado, que destruiu metade de uma das pernas de Go. Incapaz de ficar em pé, Go desabou pesadamente no chão. Mesmo com o seu cérebro do tamanho de uma noz, você deveria estar começando a perceber que covardes não são necessariamente fracos, não? Os trolls e ogros assistindo à luta gritaram em choque ao verem o estado vergonhoso de seu líder. Ah! Ainz estava começando a se cansar disso, e suspirou. O fato de não entenderem a situação, até mesmo neste momento, provou que esses monstros eram inúteis. É claro que seria diferente se eles fossem espertos o suficiente para tentar fugir. Aura, pegue ele. Não o deixe fugir. Aura imediatamente entendeu a ordem concisa de Ainz e entrou em ação. Em um piscar de olhos, ela alcançou o Naga, que estava tentando se esgueirar invisivelmente. Peguei ele, Ainz ama. E agora? Ainz não prestou atenção a Gu e olhou para Aura, que tinha o Naga pelo pescoço. A maneira como ele tratou Gu deixou uma coisa clara para todos os presentes. Em outras palavras, ele não se incomodava em lidar com o tal Gu diante dele. Gu rosnou entre os dentes diante dessa humilhação absoluta, mas Ainz não se importou. Pirralho maldito! O corpo serpentino do Naga começou a se contrair, e envolveu Aura. Eu vou te esmagar até... Ai, ei, ei, ei! Uma voz fria e calma veio do Naga ao tentar se enrolar em Aura. Não atrapalha, não posso ver o Ainz ama assim. Se ficar de pirraça, vou esmagar sua garganta. Mas relaxa, não vou te matar, ainda. Seus pequenos punhos eram suficientes para fazer o Naga perceber a diferença em suas respectivas forças, e o Naga lentamente a soltou com um gemido estrangulado. Aura, tempo é dinheiro, o desperdício também é tolice. Por favor, se afaste um pouco mais para que ele não acabe sendo morto por acidente. Beleza! Aura vagarosamente arrastou o Naga, que pesava várias vezes mais do que ela, enquanto recuava. A Ainz olhou de volta para Gu, que mal tinha conseguido ficar em pé depois que sua regeneração fez sua perna quebrada se espasmar fortemente enquanto consertava sua carne dilacerada. A Ainz não era tão alto quanto seu oponente, mas ele se elevou sobre Gu. Oh, então já está curado. Vamos continuar. A Ainz tocou os próprios ombros com o cajado, então calmamente assumiu uma postura de luta. Sua atitude dizia que ele não tinha intenção de se defender. Você, você, o quê, o que fez? O que está fazendo? Magia? Gu lentamente recuou enquanto segurava sua espada, enquanto Ainz se adiantou como se estivesse perseguindo. Os passos de Gu estavam mais curtos que o de Ainz. A distância entre eles era maior do que quando a batalha começou. Ainz bufou. Hum? Estranho, não? Eu, aquele com o nome covarde, estou avançando, enquanto o corajoso e imponente chamado Gu está recuando. Eu me pergunto, por que isso está acontecendo? Alguém respondeu de trás em uma voz inexpressiva. Isso é porque o nome de Ainz sama é corajoso, e esse cara chamado Gu é um covarde. É, ou não é, cobra? Sim, um. Ainz ou algo ou não chama é o maior. Depois de ouvir a voz doce da menininha e outra voz que estava à beira das lágrimas, Ainz a sentiu várias vezes. Sim, agora faz sentido. Nomes curtos são a marca de um covarde. O nome de Ainz ou algo ou não pertence a alguém forte e imponente. Estou correto? Seu merd. Calado, covarde. A raiva de Gu superava seu medo, e ele balançou a lâmina para Ainz como se quisesse cortá-lo em dois. Ainz não se desviou e nem se esquivou. Simplesmente manejou seu cajado. O golpe de Ainz não permitia que Gu bloqueasse sua espada ou fugisse. O cajado quebrou parte do corpo de Gu. Blahog. O lamentável gemido de Gu provocou medo nos corações de seus subordinados que assistiam à batalha. Como esperado de um troll. Com essa regeneração, podem até voltar à vida depois de serem reduzidos à carne picada. Mas ainda deve doer muito. Esse foi o ataque mais fraco até agora. Tudo em que pensa é em se proteger. Está com medo de ser atingido por mim. A esgrima de um covarde. Diante de Ainz estava Gu, cuja cabeça era metade da espessura normal. Uma criatura normal teria morrido há muito tempo, mas sua cabeça estava retornando lentamente à sua forma normal. O rosto restaurado de Gu estava torcido em uma forma especialmente repugnante. Estava esculpida em terror. Ele estava com mais medo do que antes. A reação de alguém que havia sido psicologicamente quebrado pelo medo. Você, o que, o que você é? Por que Gu não te machuca? Ainz inclinou a cabeça e, em seguida, abriu os braços lentamente. Eu sou morte. Eu sou quem traz a morte para você. Vou, vocês aí. Matem ele. Que ridículo. Não esperava nada menos que um covarde renegar os termos do nosso duelo, mas, se adequa ao seu nome. Então eu vou te perdoar. Ainz parecia muito feliz quando disse isso. Os lacaios de Gu estavam assustados com esse misterioso monstro e assim permaneceram imóveis. Isso porque, apesar de sua estupidez, eles podiam sentir o enorme poder de Ainz e certamente haviam testemunhado o suficiente. Eles provavelmente estavam lutando consigo mesmos, incapazes de decidir quem era mais temível. Ninguém se atreveu a se mover. Eles simplesmente olhavam de um lado para o outro, entre Ainz e Gu. Rápido. Mas eles ainda não se mexeram. Eles não podiam se mover. O mesmo se aplicava a Ainz. Havia um delicado equilíbrio aqui, um que enraizou todos no lugar. Se Ainz fizesse um movimento, esse equilíbrio entraria em colapso e todos eles fugiriam para salvar suas vidas. Vai ser um saco se escaparem. Apenas o pensamento de caçar e matar todos e cada um deles já cansava Ainz. Creio que não há outro jeito. A brincadeira acabou. Ainz ativou uma de suas habilidades, que ele não teve a chance de usar. Era muito poderosa para esse mundo. Aura de desespero V. Uma magia que causava morte instantânea. Uma aura crescente saiu de Ainz. Os trolls, ogros e Gu ficaram flácidos e desmoronaram como marionetes cujos cordéis foram cortados, caindo no chão um após o outro. Os monstros caídos não se mexeram. Ficou claro que, embora seus corpos ainda estivessem quentes, as chamas de sua vida tinham sido totalmente extintas. A voz de um velho soou pela caverna silenciosa. O que fez? O Naga estava encolhido como um bebê, fazendo o seu melhor para ficar longe de Ainz. Ainz se virou e respondeu. Apenas usei uma habilidade. Trolls podem se regenerar, mas isso não os imuniza para ataques de morte instantâneas, francamente, um bando de inúteis. Em minha vã ilusão, pensei que em vez de matá-los, eu deveria tentar fazer um bom uso deles, mas como se recusaram a se ajoelhar, decidi matar todos. Este velho aqui, de bom grado, consente em ser seu subordinado. É natural que os fracos obedeçam aos fortes. De agora em diante, este velho aqui servira a ti com dedicação. Ainz calmamente olhou para baixo sobre o Naga que se prostrava no chão, e depois sacudiu os ombros fracamente. É, tanto faz. Afinal eu vim aqui para conversar. Quão, quão horripilante. O senhor não considera nada deste velho aqui. Tu consideras este velho aqui, que há muito governou a floresta do oeste, tão pouco mais do que um seixo esculpido à beira da estrada. Pelo contrário, estou mais interessado em você do que pensa. Mencionou algo sobre os elfos negros, não foi? Conte-me tudo. Mas é claro, claro que este velho aqui contará. Este velho aqui de bom grado te contará tudo o que este velho aqui sabe. Embora, ah. Ainz acenou para pedir que o Naga continuasse, e ele disse. Poupará a vida deste velho aqui depois que este velho aqui contar o que sabe? Tenha minha palavra. Se for leal a mim, se me servir com sinceridade, eu o recompensarei apropriadamente. Mas antes, uma pergunta. Onde estão seus lacaios? Ou você é como Ansuque, a fera que governava a floresta do sul sozinha? Não, este velho aqui tem subordinados. Porém, este velho aqui veio por causa de negociações, então não os trouxe. Isso porque os subordinados deste velho aqui não podem se tornar invisíveis, então, uma vez que as negociações tenham sido quebradas, eles não teriam como fugir. Sei. Agora, a próxima pergunta. Você tem algum lacaio troll? Apenas um. Excelente. Nesse caso, posso fazê-lo tomar o lugar do gigante do leste? Não, isso é... Isso pode ser um pouco problemático. Muito bem. Em poucos dias, trarei meus subordinados para... Ainda melhor, você irá para a estrutura que ela construiu. Aura, só o tio. Tem certeza? Tenho sim. Ele já jurou sua lealdade a mim. Se me trair, vou pensar em outra maneira de usá-lo. As mãos magras de Aura soltaram o pescoço do Naga, deixando hematomas em forma de mão em sua carne. O Naga ainda estava nervoso, mas muito mais aliviado agora. Ainz não lhe deu atenção, mas caminhou até o cadáver de Go. Eu me pergunto que tipo de dados um troll zombie contém. Ainz poderia criar seres mortos vivos de cadáveres usando sua habilidade. Mesmo ele sendo um pouco mais que zombies ou esqueletos, ele poderia fazer zombies mais forte se o cadáver da criatura base fosse poderoso o suficiente. Um exemplo mais famoso desse seria os zombie dragons. Ainz pegou a espada que caíra no chão. Era muito mais longa do que Ainz em altura, mas graças ao princípio básico de armas e armaduras mágicas, ela diminuiu para um tamanho que melhor se encaixava em Ainz. Se Ainz tentasse manejar uma espada que ele não poderia se equipar, ele seria desarmado à força, mas apenas pegá-la não tinha problema. Eu deveria fortalecer o poder de luta daquele vilarejo? Nesse caso, talvez essa arma mágica seja a melhor escolha. Além disso, isso não tem valor para Nazarit. Ainz ou algo ou não se ama? Esse cara ainda quer falar? Ainz se virou cansadamente para olhar o Naga. Este, este velho aqui nunca te trairá. Apenas os tolos que nunca viram o seu olhar gelado que considera todos diante dele como meras formigas se atreveriam a traí-lo. Eu não achava que meus olhos fossem tão expressivos assim, ou isso é uma habilidade sua também? Mesmo o Demiurgo, o mestre do escrutínio, não sabe dizer o que eu estou realmente pensando. Dificilmente se qualifica como uma habilidade, mas este velho aqui ainda pode sentir se alguém está interessado neste velho aqui. Ainz pensou, talvez seja uma habilidade racial do Naga. Jura, muito bem, que seja. Mas pare de desperdiçar meu tempo e junte seus lacaios. Esta é minha primeira ordem.